Falar de coisa ruim. O filme do Kraven, O Caçador, vazaram coisas sobre ele essa semana, né? Que vai ter o rino no filme e não vai ser nada tecnológico igual o espetáculo Homem-Aranha, irmão. Vai lançar a roupa de rinoceronte e é isso. E boatos, não sei se é verdade, boatos de que o Russell Crowe pode ser o rino. É, e teve uma descrição do trailer que foi mostrado na CinemaCon dizendo que o trailer já começa com o Kraven arrancando o nariz do cara na dentada. Então, mano... Esse filme tá brutal. Kraven vai ter inspiração no Mike Tyson. Logo depois a Sony confirmou que o filme vai ser pra maiores. Então, pode esperar uma parada bem sangrenta. E eu gosto desse ator aí que fez o Mercurio Lerdo. Aaron Taylor Smith. Aaron Taylor Johnson. É, ele é o Mercurio Lerdo. Não, pra mim ele é o Kick-Ass. É, o Kick-Ass também. E que é o Mercurio? Cara, eu nem sei o que esperar de Kraven, sinceramente. Ele ficou refletindo, cara. Eu não sei o que esperar. Eu não sei, sinceramente. Eu não sei, cara. É vindo da Sony, né? Tipo, mano, só de vindo da Sony a gente já fica meio... Cara, esse universo do Homem-Aranha sem Homem-Aranha é a coisa mais desnecessária que eu já vi no mundo. Posso confirmar uma coisa polêmica? O último filme bom que a Sony fez do universo do Homem-Aranha sem contar a minha versão. Tô falando live action. O último filme bom foi lá em 2004 no Homem-Aranha 2. Ah, pô... O Homem-Aranha 1 é legalzinho, pô. O 2 também é simpático, hein? Não, 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 não. O 2 é ruim pra baixo e o 1 é mediano pra baixo. Tudo que tem de bom no 1 tirando o casal é só um remake do primeiro do Tobey. Até a cena da morte do Tio Ben é ruim, mano. Caralho. Que peso tem aquela morte do Tio Ben. Eu até esqueço que ela tá no filme. Eu gosto porque aquele Tio Ben é muito carismático, velho. Ah, o ator é bom mas, porra, aquela cena lá com o Peter falando pro cara da loja não é minha política. Se fuder, irmão. Porra, os caras que... Até o... Não é problema meu os caras conseguiram copiar e deixar pior. Porra, caralho. Não é minha política. Não é... Ele não fala a frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fala? Não, não. Ele fala que... Ele fala assim, ó. Seu pai acreditava que quando alguém tinha condições de ajudar alguém era dever dele. Ele fala uma coisa assim mas não tem grandes poderes. É tudo que eles fazem é a mesma coisa que o Tom e só que piorado. Mas a cena que... que ele não vai buscar a tia dele no serviço e ele chega em casa e o tio Ben discute é absurda, velho. É porque a atuação deles é muito boa. Os dois são muito bons atores. Caraca, que ele fala essa frase aí o Peter fala pra ele cadê ele pra falar isso pra mim? Desculpa, mas eu não consigo levar a sério porque na época de Domi Home fazia um meme pra caralho dessa cena. Cadê ele? Vocês assistiram o filme do Conan com o Jason Momoa? Não. Eu acho que esse filme do Kraven vai ser na mesma pegada, tá ligado? É só um maluco lá cheio padaço rasgando todo mundo e com uma história totalmente... Será que vai ser filme com violência gratuita? Mano, eu acho que vai ser. Eu acho que tipo assim esse Aaron Taylor Johnson aí ele é meio burro, né? Pra que que ele aceitou fazer o Kraven, velho? O cara tem uma postura pra fazer um herói maior, tá ligado? É? Mas não tem oferta. Não, não é possível que não vai ter daqui uns anos, pô. Ele vai morrer? Não é possível. Será? Não, pô. Quem ele poderia fazer? Ah, sei lá, mano. Pô, sei lá. Bota ele. Podia ser o Guardião Dourado, olha aí, ó. Ele podia receber o convite do James Gunn. É, pô. Dá um anel verde. Não, não. O Guardião Dourado tem que ser aquele maluco que fez Top Gun. Eu prefiro ele no... esse cara aí como anterna. Ah, não. Lanterna tem que ser outro. Mas eu acho que foi cagado, sim. Ele já foi cortado até pra ser Batman, velho. Mas o que esse cara vai fazer, Kraven? Ah, o Kraven, não, é. Lá na caçada de Kraven um HQ, ele é o melhor que vê essa porra aí. É. Esse filme aqui... Eu posso... Isso aí só pede pra El Muerto. El Muerto vai ser pior. Mas esse daí também tá, tá, ó. El Muerto vai surpreender. Eu tô curioso se o... Pô, se o Russell Crowe aceitasse o Rino nisso aí que já nasce falido, ele é maluco, velho. Ah, ele aceitou fazer o Zeus do Amor e Trovão? Mas aquele Zeus lá é o Zeus real, pô. O Zeus é daquele jeito. Mas é o... Não, não, não. Aquele ali é o Zeus ridículo. É o Zeus de, porra, de um programa infantil. Não, o Zeus da mitologia é aquele ali, pô. Ah, o Zeus da mitologia é aquele que pega a sainha, levanta, desce devagarzinho, começa a dançar, ele é daquele jeito. E fica, não liga pra nada e quer fazer... A única coisa que é igual é a aparência e aquela parada da orgia lá. Aquilo ali é o Zeus mesmo. Ah, porra, o Zeus fazendo aquele teatrinho com raio jogando no final. Não! Porra, é tão maluco que o Zeus ridículo. Eu achei engraçado quando eu vi. Pra mim, o filme morreu ali. Quando ele levantou a sainha e desceu, eu ri pra caralho. Nessa hora, tá ligado aquele meme do Capitão Patrion no cinema? Se tu não riu, tu tá com o coração magoado com alguma coisa. Tu lembra do Capitão Patrion no cinema? Aquele meme? Que ele tá parado assim? Mano, aquele sou eu vendo Amor e Trovão. Não, pra mim, a cena do Zeus no Amor e Trovão... Não, é que ele levanta a sainha e desce, tu riu? Eu ri pra caralho. Não, eu não ri. Eu não ri. Eu fico assim. Igor, Igor, deixa eu falar uma coisa pra você. Aquilo ali é o fundo do poço do filme. Ah, eu ri. É a pior cena do filme. A cena do Zeus. Esse filme não é pra ser levado a sério, não, pô. Cara, não importa como você veja o filme, ele é ruim. Não importa como você interprete, ele é ruim. Eu tô defendendo o filme. E essa série é o fundo do poço do filme. Não, não tô defendendo o filme, ele é ruim. Igor, você tem um ingresso, você tem um ingresso pra assistir o último filme no cinema da sua vida. Você precisa escolher entre Thor, Amor e Trovão e Hulk e Krox. E Craven. E Craven. E Craven. E Craven. E Craven. Amor e Trovão. Ah, eu vou ver Amor e Trovão todo mundo. Eu vou ver Craven. Eu vou ver Craven e foda-se. Porque Craven eu já espero que seja ruim. Amor e Trovão foi decepção. Não é possível, mano. Entre o rumo O galerinha que tá aí no chat, a galerinha que tá chegando na live, que tá assistindo a gente, estoura o botão de like aí, dá essa forcinha pra essa live chegar pra mais, galera. Da última vez foi um baita sucesso aqui com todo mundo. Então, ajuda a gente aí. Se vocês gostam da gente, se vocês gostam do Igor, do Miguelzinho de mim, arrebenta o botãozinho do like, faz essa daí. Tchau.